Se você quer entrar no mercado de trabalho e precisa fazer o curso de informática para atender essa exigência do mercado, ou simplesmente quer ter liberdade de usar o seu computador sem precisar da ajuda de ninguém, assista esse vídeo até o final. Estamos na era da informática e os computadores estão em todos os lugares. E não tem jeito, e não importa qual área você atua, vai precisar saber de informática. E ter um certificado de conclusão desse curso é uma exigência no mercado. Muitos profissionais se preocupam em aprender uma profissão e investem alto em suas carreiras, e isso é muito bom, mas infelizmente muitos não passam da etapa da seleção do currículo, mesmo tendo vários cursos em sua área de atuação, e isso por um simples motivo, falta do curso de informática. E não é segredo para ninguém, quem não tem curso de informática, dificilmente consegue entrar no mercado de trabalho. É uma exigência comum em todos os setores do mercado de trabalho, e a pandemia do coronavírus provou que o empregador está correto em exigir que os funcionários de sua empresa tenham o curso de informática, pois as empresas tiveram que se reinventar, e em muitos casos, com seus funcionários trabalhando em casa com o computador. Muitos profissionais negligenciam esse curso por achar que, por saberem abrir o computador, navegar nas redes sociais e até mesmo enviar o e-mail, já dispensam da necessidade de fazer um curso de informática. Mas não é bem assim, as empresas querem ter certeza que você conhece o mínimo necessário para operar um computador, e não importa o tipo de trabalho que você almeja, o computador estará lá. A notícia boa é que a Academia da Informática resolve o seu problema com um curso básico de informática com um certificado para você atender essa exigência do mercado de trabalho. E o que é melhor, você não precisa se preocupar com tempo para estudar, transporte para se locomover ao curso, ou dinheiro para se alimentar fora de casa pelo fato de estar estudando. Você estuda em seu computador, tablet ou celular. Assim que você concluir seu curso, você receberá o seu certificado, curso básico de informática. Nesse curso, você aprenderá histórico geral sobre computação, sistemas operacionais, qual sistema operacional usar, ambiente Windows, funções básicas, navegadores, o que são ferramentas Office, sobre o Word, entendendo a ferramenta, sobre o Excel, entendendo a ferramenta, sobre o PowerPoint, alternativas para quem não quer comprar o Microsoft Office, introdução básica ao Android, um resumo dos professores com suas considerações finais. E mais, você não tem risco algum, você tem 7 dias de garantia, e se por algum motivo não gostar do curso, a Academia da Informática te devolve todo o seu dinheiro. E tem mais, adquirindo o curso hoje, você receberá 2 super bônus. Bônus 1, você terá acesso a um grupo de alunos com professores para reforçar o seu aprendizado e tirar todas as suas dúvidas. Bônus 2, você receberá uma consultoria gratuita para montar o seu currículo. Tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. E você ainda pode parcelar em até 12 vezes no seu cartão de crédito. Não espere mais o tempo passar e não perca mais nenhuma vaga de emprego por falta do curso de informática. Entre no botão que está aqui abaixo e comece a estudar agora mesmo. Academia da Informática, o seu curso básico de informática 100% online com certificado.